Por favor, você pode me enviar no fundo? Olá, aqui, atrás da casa! Oh, lá você está! Pronto! Você pode tirar a minha carteira, mano? Já dá pra tirar a carteira, não acha, mano? Era só pra bater o tempo que o cara vindo reto de lá e ele conseguiu engastrar ela! Mas fui, eu estava treinando a baliza, eu tenho que tirar a carteira, mano! Agora eu drift, eu tenho que ir no meio da sala aqui! Vai, manda drift lá! Eu acho que ninguém aqui vai tirar a carteira nunca, mas e aí, Nigos, tranquilos! Sejam vindos a questão de mais um vlog! E hoje vai ser um vlog tanto porque a noite promete, galera! A noite vai ser longa! É, a noite vai ser, mas a carteira não vai rolar entre mim, acho que não vai chegar tão cedo, cara! Vamos embora, dá licença! Não, dá, 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 dá! Ih, três, dois, um, bateu! Passou, né? Ah, ótimo! Porque no vlog de hoje a gente vai querer cumprir o desafio de passar a noite dentro da cama elástica! Até tá pendente, tem um tempinho, mas hoje é o grande dia! Como prometido, na verdade, a gente perguntou se vocês queriam e a gente viu que vocês curtiram muita ideia! A gente hoje vai entrar na cama elástica e só sai amanhã de manhã! Eu sei que hoje um dos nossos objetivos, pelo menos o meu, é sair daquela cama elástica e saber dar uma mortal pra trás! É, isso daí não foi matar pra fazer, o cameramen teve um dofame e o cara tremeu e ainda não sei! E mano, pra fazer o desafio aqui, não vai ser só eu e vocês, tem que ter mais gente, eu acho, mano! Pra dar aquela engajada, aquele entendimento, né? Tô me perguntando a quem é Nigel suficiente pra ir com a gente nessa missão! É isso aí do caminho aí, tá pra chamar as pessoas! Já se inscreve no canal pra esse canal, Nigel, porque Nigel é outro nível! E já! Estoura o like! E pede pra se inscrever também! Se inscreve no canal! Tô me sentindo um pouco um beijo só pra falar isso! Não, tá bem bom esse Angelo, tá ótimo! Então, se inscreve no canal, pessoal, por favor! Por favor, pra gente poder comprar alimentos! Vai ser zoeira agora! Alô! Acho que não tem ninguém aí, cara! Abriu a porta, então! Opa, cara, tudo bom, mano? Acho que ele não tá muito afim de participar, né? Acho que ele... É, acho que ele não tá muito afim de participar ainda, né? Vem aqui, cara, tudo bem? Sei que cê tá aí na escuridão, e tudo mais? É, a gente tá no escuro, calma aí, deixa eu dar luz pra essa cara! Não tava entrando mais, mano! Agora se enxergar... O cara, vocês... Não! Só fazer um convite! Só fazer um convite, mano! Cara, você gostaria... De... Chegou o dia! Você gostaria... Felipe, nesse momento, eu quero passar o resto da minha noite com você na câmera elástica! Você aceita? É, claro que eu aceito! É, eu aceito! É, eu aceito! É, eu aceito! É que parece um pulinho aqui de aceitação! Deixa o peito... Pulinho em 3, 2, 1... Pronto! É, pulinho de aceitação! E agora falta outro membro dessa casa também, que agora o Igor vai ter que pedir... O outro membro tá aqui! Tô tomando banho! Alô! Pode abrir a bota? Então eu posso te pedir pra fazer uma pergunta, cara? Você gostaria de casar comigo? Que? Você quer participar do ano passado da câmera elástica? Só se for agora, mano! Mano! Pera! Peraí! 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 Peraí que eu tô pelado! Peraí! Peraí! Dull! Peraí! Dull! Peraí! 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 Cara, eu não vou poder que eu vou estar cuidando hoje do meu Pimpolho, meu escorpião! Pimpolho! 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 Pai, não tem nome! Pimpolho é criança! Pimpolho é criança! Pimpolho é criança! Pai, meu chameguinho! Pai, meu melzinho! Essa aqui eu não tô entendendo não. Tá tudo bem aí, Viris? Eu tô segurando pra não cair a galera. Tá tudo bem. Então vamos lá, vamos lá. Pode ir lá, mano. Olha, mas eu vou dizer que eu tô bem ansioso pra esse desafio. Eu não consigo. Nunca vai ser possível. Nessa casa você fazer um take sem interrupções. Eu acho que você tá conseguindo o que eu não consegui, mano. O que que... Mas agora a parada é nos organizarmos pra poder passar a noite inteira numa câmera elástica, mano. Isso não é muito comum, mas a gente vai tentar, né, mano? Então vamos levar o que a gente precisa pra... Bom, quando a gente tava organizando as coisas aí pra fazer a câmera... Já tem softbox, tudo. Softbox, complexo, tudo bom preparado. Só que aconteceu coisa de... O carro pegou fogo na garagem e tem nem 10 minutos aqui dentro, mano. É só pra que ninguém queira assustado não pegou fogo de verdade, entendeu? É, na brincadeira. É a vida de Miguel Frank ali, ó. Lipão é a cara de quem recebeu a prank e a cara do autor da prank. Tô todo mundo preparado pra gente entrar na câmera. Agora entrou, mano. Entrou só sair amanhã cedo. Fechado? Olha, peraí. Eu preciso de uma coisa logo aqui. Vocês viram que eu tô ganhando a galera mal o dia todo. O vivo, sereno, filho, se eu pensar por si muito, sabe? Temos as considerações no flipão. Quem entrar tem que fazer alguma coisa. Vamos, Igor. E você me deu um pra trás. Hoje eu não saio dessa câmera elástica sem dar um backflip. Sai sim, cara. Prometido, envio. Caramba, a última vez que eu treino a câmera elástica faz muito tempo. Você tem o quê? De 10 anos? Ah, faz muito tempo. Caraca, aqui, amor. Vamos matar o Scorpion. O Scorpion? O Scorpion? É. Tá bem de ventais, né? É aquele que não acontece. Só barra. Muito bom, mano. Esse aqui é o janel que o seu ícone merecia mandar um dedo. Esse aqui eu chamo de talher pro jantar já tá garantido. Talher pro jantar? É que eu trouxe meu talher de plástico quando eu comer com a mão a janta, mano. Eu tô garantido. Mas peraí. Isso. Entrou aqui e não sai mais agora? É, agora. É. E o nosso? Não, peraí, peraí. Arthur, você tem que lembrar só depois de jogar um no edidão, um travesseiro pra... Nossa, mano. Fechado. Vou pegar lá. A gente tá trancando tudo, mano. Quando você sai 5 horas, meu alarme toca. Eu vim aqui com vocês. Valeu, Arthur. Valeu, Arthur. Valeu, Arthur. Como é que é que ele tá passando? Fiz de morto. Fiz de morto. Apaga a luz, né? É só o vizinho, galera. Só o vizinho. Nela, comandante, comandante e comandante. Ele que já viu o Neocos quase se suicidando. Agora vai ver a gente aqui. Ele vai ver no serrgente. Com certeza. Esses caras são loucos, velho. Olha, a polícia aqui seria muito engraçado. Não, esse cara, ele... A última vez que ele viu. O Neocos quase se tacando. Ele perguntou, você vai se matar ou não, cara? Eu vou fazer a coisa vazia, cara. Como eu falei, eu não saio daqui sem aprender backflip. Só que pra fazer backflip precisa de energia. Já não tem pizza. Já não tem pizza. Já não tem pizza. Não tem mais pizza. E gordão. E aí gordão, é Deus. Não, eu sou cachorro. O que é isso, velho? Uma bola pra vocês jogarem, outra pra vocês brincarem. E vocês vão ficar com sede aí. Tem água. Meu Deus. Vou pegar um cobertor. Arthur, por favor, eu só quero um travesseiro. Ó, travesseiro do virão. Obrigado. Esse não é um travesseiro. Esse não é um travesseiro do virão. Agora é um travesseiro mesmo. O que é isso que ele é pequenininho? Não é a minha festa, velho. O que a gente já comentou? Mc Donald, a gente... Hoje é dia de gordão! E olha isso, é muito insano. Tem uma luz lá do além, acho que é da Disney, mano. Então vamos pedir, já vamos preparar. Eu vou fazer em cinco minutos. Eu vi um vídeo no YouTube, o pessoal que ensina a fazer em cinco minutos. Vamos ver se vai funcionar. A gente acabou aqui de pedir o nosso gordalhaço, que é o Mc Donaldzinho padrão, porque não tem outra coisa. E agora é a hora, garotão. Eagle, é a hora do backflaps. Uh, tem um carro aqui. Vim de morrer. Morreu. Morreu. Tá parecendo aqueles moleques do Toy Story, velho. Chega alguém pra... Reparei, meu. Se joga, o senhor morreu. Vocês estão ferrados, mano. Se vocês dormirem aqui nessa camelote, eu vou começar a pular de madrugada que nem um louco, hein, sigão. O que que é isso? O primeiro problema da noite, galerinha. Eu tomei uma ferrada na bunda. Venha conosco, cara. Caraca, como assim, velho? Fala, mano. Temos um pequeno problema. A cameloteca desmontou, cara. Sim, sim. Nada. Um pedaço. Vem cá. Sentiu uma olhadinha? Sentiu? Eu vou ligar no vídeo pra você. Tá molhandinho, hein, galera. Não, tá molhandinho. Eu senti que tá chovendo. Tá molhandinho. Olha isso, tá caindo coisa do céu. Aqui, cara. Que isso, cara? Você não tava no banho? Não, nada. A gente tava aqui. Acho que tem a baixa de fumador, cama elástica, do carro. Pode ser. Que isso, que homão. Que isso, Surturzão? Oi? Mas eu vou passar uma fita ali só pra ficar mais segura. Tem algo muito de errado aqui, mano. Olha pro céu lá. Tá muito claro, mano. Por que que você tá assim, mano? Tá muito estranho. É, mano. Que parada louca, mano. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. É uma porra. Eu tô tentando só não cair, cara. Nossa. Acho que já pode usar. Não pode precisar nem mais a mão. Agora tem que tirar o braço. Decoramos menino de homem. Menino de homem. Caraca. É muita garra. Acho que eu vou pra trás já. Nossa, chamou no problema. Vai. Que isso, cara? Que isso? Ele colocou. Tá muito louco. Tá com prejuízo. Ele tá muito louco, velho. Eu só fui ali, ele já faz isso. Vira o casaco pra você. Galera, depois de escovar o dente aí, ó. Tem que ficar ligado, porque se ele descer na frente, eu tenho que falar lá na câmera pra ele entregar. Aí. Aí. Could you please deliver at the back? We are at the back. The back. Hello, here. Behind the house. Hello. We are locked outside the back of the house. Could you deliver here? Axel, can you walk up here? Yeah, we are locked outside here. Come to the front door, please. It's because I put the wrong address. It's the street behind. If you come with the car, you will see. Oh, there you go. We are locked here. Aí, me pray, though. Go, 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 go. What's up? Go, go, go. What's up? No, no, no. No, no, no. I can't take it, man. No, no. No, no, no. Come on. How do I ask you to go if he wants to spend a night with us? All right. Let's see. Bye. Thank you, man. Bye, thank you. Oh. Aí, mano, o cara fez uma cara de assustado, que não foi pouco, mano. Que a gente ia raptar ele, mano. Meu Deus, mano. O que passa na cabeça dele agora? É, tudo isso. Quatro idiotas presos na cabeça. Eu juro pra vocês, se fosse eu, eu voltaria a fazer assim ainda. Tenho certeza que aconteceu isso. Que boa, pessoal, conseguimos. Eu tava com um cagaço, né? A gente não conseguiu pegar. Mano, quando ele falou, hein, câmera foi... Por favor, venha pra frente. É, aí eu ferrou. Caraca. Bom, pessoal, agora todo mundo acabou de comer. Flippão, você tá aqui morrendo. Né, eu já lhe comido. Vírus? Não. Então, Flippão, você já pode fazer seu contato aí. O que a gente tava acabando de comer aqui, ele já comunicou que realmente tá pesado a garganta pra ele. E tá chuviscando, tá um sereninho aqui. Tô aguentando o churro. Arthur, eu preciso que tu venha abrir aqui pra mim, mano. E trazer um casaco pro Néox. E trazer os dois cobertores da minha cama também, Arthur. Que isso, brother? Por favor, tá muito chuvinho, cara. Tipo o Big Brother, né, desistindo de prova. Tá mal, véi. Tá chovendo aqui na minha garganta, véi. Foi o primeiro eliminado. A gente se viu lá fora, valeu, amigão. Hoje é seu dia. Que isso? Eles saíam pra quem não bêbado. Aí, eu aposto e o próximo eliminado vai ser o vírus. Eu durmo aqui, mas não saio, eu ganho um milhão aqui dentro. Que isso, Vírus? Tô tentando... Hã? Tô tentando, sei lá, mano, me movimentar pra esquentar. Tô meio morto, vou juntar, véi. Vai, 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 vai. É pra render pra thumb, né. Vai, vai, thumb, isso. Isso. Tô tentando ser tuando com mais coisas, véi. Não para de vacuna. Ó, tu. Tem que tirar a thumb, cara. Que isso? Ah, ob. Tô aqui pra tirar a thumb. 3, 2, 1 e vai. Boa, pessoal. Agora só dormir, pessoal. Apaga essa softbox aí de cima, só. Apaga só essa aqui, que essa aqui já dá conta. Pra gente poder dormir. Preparado pra dormir. Ficou bem escurinho, né? Bem confortável, pessoal. Vamos ver se eu vou pra lá vai gravar a gente dormindo. E é isso. Então a gente dorme e deixa lá o time-lapse mostrar a gente dormindo, né? Bom dia, galera. São 7 da manhã agora. Acabei de acordar. Olha isso, véi. Ninguém acorda, mano. Vou dizer pra vocês que é uma noite até que de boa, tirando o frio e a chuva, tipo, tava garoando. Mas foi até que bom dormir aqui. Mas vou acordar eles. Vírus, Igor. Igor. Vírus, Igor. 7 da manhã. Bora acordar. 7 da manhã. Hum? 7 da manhã. Bom dia, gente. Parabéns. Dormindo na cama elástica. Hã? Conseguimos, cara. Conseguimos, mano. Nossa, te ataculado. Ali, mano. Eu nem acordei. Eu só acordei uma vez. Eu acordei uma vez porque tava chovendo muito, mano. Sim. Tava chovendo muito. Cês não tão ligados. A bateria da câmera já tá praticamente no zero. Tá tudo acabando. O GoPro já acabou tudo, mas, mano, no meio da noite choveu muito sério. Tipo assim, garou muito forte, molhou tudo. Quais são os comentários? O que cês acharam da noite? Primeiro Igor? O que foi a noite, cara? Que relação, cara. 7 da manhã, exatamente. O menor do que eu esperava, cara. E eu escutei agora de manhã umas pessoas rindo. Acho que tava rindo da gente. É, brasileiros. Tava muito sono pra decifrar o que era aquela língua ali. Paz, a gente conseguiu, mano. Eu tô bem feliz que a gente conseguiu, mano. Eu tô bem feliz. Eu tô bem feliz. Vai acabar a bateria. Qual a probabilidade dele tá acordado? Zero. Zero. Bem cedo, mano. Ótua. Nem queria entrar em casa ou sair dessa cama elástica. Aê. Boa. O cara não atende, mas ele responde a garagem. Finalmente. Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz. Eu não preciso muito ir no banheiro. Cês não tão ligado. Nem precisa, né? Cês não tão ligado. Bom dia, cara. Conseguimos a missão. Tô morrendo de vontade no banheiro. E aí, cara? Achei que cê ia acordar a gente, hein? Tô cortando agora. Acorda, gente. Acorda. É, se não fosse eu, eu estaria aqui. Mano, garou muito hoje, não tá ligado? Choveu muito. Tô molhado aqui. Choveu muito. Finalmente eu posso sair, mano. Que sensação boa, mano. Eu vou comer aqui. Tá frio. Tá muito frio. Choveu. Muito frio. E choveu. Não, tá confortável. Mas foi bem confortável. Não, tá muito frio mesmo. Tá molhado. Choveu absurdo, velho. Vem, meu herói. Vem pros seus fãs. Choveu pra mim, meu curto. Então, vamos olhar pra ver o teu cano. Quero se você conseguir fazer só essa hora da manhã. Agora, pode deixar ali. Ele não levanta por uma meia hora. Pode deixar aí filmando que não vai levantar uma meia hora. Isso é doido, né, mesmo? Isso que a gente ainda tava com coberta. Tem moletom. Tem as coisas. Então, por isso, que sempre que vocês puderem ajudar pessoas que moram na rua, doem cobertores, doem roupas, ajudem com comida, porque é muito frio, mano. É muito frio pra mim. Se eu senti o frio aqui, imagina essas pessoas. Parabéns. Essas pessoas são muito guerreiras, mano. Sério mesmo. É muito frio, muito frio. Não dá. Mas então é isso, galera. Se vocês curtiram esse desafio aqui, esse vídeo, estoura lá quem mais vai dar aquele apoio, porque, mano, foi difícil. Foi difícil. Se você tá melhor, inscreve-se e inscreve pra se tornar uma liga. Palavras pra começar o dia? Mano, eu já comecei meu dia dando um backflip, e eu achei que já tava lendo. Mano, eu tenho frio, chuva, camelagem, que eu sono. Só isso. Hoje é que eu venho uma barreira minha, eu quero dizer, eu vou evoluir meu backflip aí. E é isso, pessoal. Um beijo de qualquer um, vocês. Um beijo de qualquer um, vocês. Até amanhã. Até amanhã.